Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Quando chegou a frente, pisou, virou e voltou para cima. É isso. Ok? Mais um movimento de bolé. A gente já viu que o movimento é cruzado. Agora, o que a gente vai fazer? Fez o movimento, ganhou cruzado com a dama. Fez o cruzado. A gente vai entrar em outro movimento agora, que a gente chama de trocadilho. Como que a gente faz isso? Tem cruzado com a dama. Caminhou cruzado com a dama. Fez o cruzado e aqui a gente já aprendeu. Daqui, eu vivo com a dama e cruzo atrás. Almo e cruzo a frente. Eu vou alternando cruzado atrás da frente com a minha dama. Quando eu cruzar a frente, minha dama cruzando atrás, eu volto para a base. Então, de novo. Caminhou cruzado. Caminhou cruzado. Pez o cruzado. Entrou no trocadilho. E acabou. Ok? Mais um movimento de polvarela, finalizando agora todo o que eles fazem, a gente faz base, cruzado de dano, caminhada, cruzada, entra no teu cartinho e gira a dano. Como que faz isso? Fez cruzado de dano, fez a caminhada que a gente já fez, fez o cruzado, entrou no teu cartinho que a gente já aprendeu. Quando a dano for cruzar, frente, a gente vai abrir o corpo, mão esquerda vai para cima, você vai levar a dano, girando, termina de girar, volta para a base. E é isso, de novo, e no padrão, andou com o maior cruzado, fez o cruzado, entrou no teu cartinho, de novo, e acabou. Ok? Obrigado.